o que é notícia nesta segunda feira. E abertura de atividades em Manaus a partir dessa segunda-feira inclui bares flutuantes e futebol. Os cinemas não reabrem. O hospital de campanha da Newton Lins será desativado a partir dessa segunda-feira. Secretário de comunicação do governo do estado pede exoneração. Fiscalização na faixa exclusiva de ônibus começa hoje na Constantino Neri. Moro diz que fraude no combate a pandemia são quase genocídio. Agora o negócio não precisa da Amazônia diz ministra da agricultura. Organização Mundial da Saúde interrompe estudos com medicamentos para HIV e hidroxicloroquina após fracasso com em redução de mortalidade do coronavírus. Israel lança ataques sobre gás após disparos de foguetes. Detento do regime cime aberto executado na colônia Terra Nova. Ajudante de pedreiro é morto a tiros no Campos Salles. O Jornal da Manhã setenta e um anos do ar começa agora. Cinco horas e cinquenta minutos. Previsão do tempo. Chuva com trovoada no início da madrugada dentro da previsão do clima tempo de oitenta por cento para chover vinte milímetros. A temperatura que é de vinte e quatro graus será máxima de trinta e dois graus Celsius. A umidade do ar é de oitenta e seis por cento. Os de Santa Maria Gorete. Também é o dia internacional do beijo. Início das festas edição firmeira em Pamplona na Espanha. Data da fundação de Teresópolis, cidade da região serrana do Rio de Janeiro. Esta edição quarenta e quatro mil setecentos de cinquenta e oito do Jornal da Manhã. Até a última leitura no porto de Manaus na sexta-feira o Rio Negro havia baixado treze centímetros e seu nível em relação ao mar estava em vinte e oito metros e trinta e cinco centímetros. Essa leitura será atualizada daqui a pouco. Fatos marcantes da história. Mil oitocentos e oitenta e cinco Luiz Paster testa com sucesso sua vacina antirrábica em Joseph Meister, um garoto que foi mordido por um cão com raiva. Mil novecentos e trinta e quatro foi criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mil novecentos e trinta e nove as empresas e negócios pertencentes a judeus que ainda operavam na Alemanha foram obrigadas a fechar. O holocausto anunciava-se. Mil novecentos e quarenta e dois segunda guerra mundial Anne Frank e sua família judeus passam a se esconder dos nazistas no anexo secreto no escritório do pai da menina em Amsterdã. Mil novecentos e cinquenta e sete John Lennon e Paul McCartney se encontram pela primeira vez em Liverpool na Inglaterra no que seria o embrião da banda de Beatles. Mil novecentos e oitenta e oito Ulisses Guimarães presidente em exercício do Brasil concedia pela primeira vez na história do país asilo político a um guerrilheiro sul-africano vítima do apartheid. Dois mil e seis um Airbus A trezentos e dez operando com um SS S sete online sete sete oito transportando duzentos e três pessoas sofreu um acidente no aeroporto internacional de Irkutsk na Sibéria morreram cento e vinte e quatro pessoas. Em dois mil e treze um trem com setenta e três vagões transportando petróleo e derivados descarrilou na cidade de Lamegantique no Quebec e explodiu em chamas matando pelo menos quarenta e sete pessoas e destruindo mais de trinta prédios na área central da cidade. Cinco horas e cinquenta e três minutos. Local sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia ao sonoplasta Ernesto Sampaio. Bom dia Eduardo Silva. Bom dia Paulo. Bom dia ao repórter Alberto Peregrini. Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia PC, bom dia Eduardo Silva e bom dia ouvinte do Jornal da Manhã. Peregrine começamos falando da parada de ônibus na Epaminodas, bem próximo ali ao Dom Bosco, a parada de ônibus ali e aquela cobertura está totalmente tomada por vendedores ambulantes, uma verdadeira desordem em Peregrine. Verdade Paulo Guerra, aí a a mesma reclamação, né Paulo, vem por parte dos motoristas também que reclamam muito que aquilo ali pode causar um acidente a qualquer momento. O passageiro então, esse aí nem se fala, é o que mais sofre, tanto no ponto de estar guardando ônibus, quanto quando vai subir no coletivo. São muitos eh vendedores ali com carrinho de mão, Paulo Guerra, vendendo de tudo, frutas, verduras e atrapalhando e muito o ir e vir dos passageiros e também dos motoristas que dirigem os coletivos. Nessa parada de ônibus Peregrine existe um banco ali enorme e ele tá todo ocupado com mercadorias dos vendedores ambulantes, é um verdadeiro absurdo isso. Pois é, Paulo, precisa de uma fiscalização urgente ali no local, não é de hoje que o passageiro tem, tem sofrido bastante eh com a ação aí desses vendedores, não tem nada a conta quem tá vendendo, quem tá ganhando o seu dinheiro, mas tem que ser ordenado, né? O negócio ali realmente Paulo tá precisando de providência. Pra quem tá acordando agora, vamos dizendo que o início da madrugada foi de chua e trovoada, peregrina na cidade. Sim, Paulo Guilherme, até agora temos aí pista molhada, né? E o motorista tem que ter aí cuidado redobrado eh se estiver dirigindo nesse momento, Paulo, porque tem pista molhada, tem algumas poças de de água também no meio da pista, o tempo começa a ficar mais claro, mas ainda tá nublado, Paulo Guerra depois dessa chuva que tivemos aí na madrugada nesse momento. Muita gente nesse momento também, Paulo, usando o farol, né? O farol baixo para melhorar a visibilidade já que tá um pouquinho escuro aí. Pelegrini e os prontos socorros da cidade com grande movimentação? Principalmente o Paulo de ontem para hoje, né? Muita movimentação, muita movimentação no Platão Araújo, no pronto-socorro João Lúcio, principalmente, né? Pessoas aí que devem estar da vítima de alienação física, acidentes de trânsito e também feridas por arma de fogo. E ML, podemos dizer que teve um final de semana relativamente tranquilo, não é, Peregrina? Sim, Paulo, sim, o final de semana tranquilo aí, com poucas mortes por violência, graças aí ao trabalho da polícia militar, da polícia civil, nós tivemos aí uma um final de semana com um número bem reduzido em relação a morte por violência. O Sandomar Guzmão tá te ouvindo lá em Mandacapuru, ele chega bem cedo na casa do major Afrânio Pelegrini e já lá tá pra tomar café, cinco horas da manhã já tava na casa do major para tomar café. De segunda a sexta, sempre às cinco da manhã, ele chega na casa do major, ele me disse que leva o pão, Paulo Guerra, todo dia, né? A gente precisa ver esse negócio aí direito. Vai lá, bate na porta onde está o major Afrânio, a dona Marília, ele é sempre muito bem recebido aí por esse casal maravilhoso, eh o nosso amigo major Afrânio e a dona Marília. Será que ele leva o pão mesmo, Paulo? Pois é, se leva um zero oitocentos, bem-vindo, não é Peregrini? Ah, sim. Então, até daqui a pouco. Então, voltaremos Paulo Guerra com essas e outras informações, estamos aí nas ruas da cidade, sempre, sempre de olho, Paulo Guerra, dizendo que aqui no Terminal Cinco, onde a nossa unidade externa do Jornal da Manhã está nesse momento, a movimentação na garagem da Global é tranquila, Paulo, ônibus saindo todos dentro do horário, para os passageiros que os aguardam dentro do Terminal Cinco, nesse momento que também já fazem com que tenha uma grande movimentação dentro do terminal, principalmente com ônibus que irão em direção ao centro da cidade. Paulo Guerra. Cinco horas e cinquenta e sete minutos em manhã. A partir dessa segunda-feira, volta a vigorar a exclusividade de tráfego para transporte público e veículos autorizados na faixa exclusiva à esquerda da avenida Constantino Neri, conhecido como faixa azul, que prioriza as viagens dos ônibus e garante mais agilidade e conforto para milhares de usuários do sistema. A prefeitura de Manos colocará gente de trânsito do Instituto Nacional de Mobilidade Urbana, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, no local para fiscalizar os motoristas. A faixa exclusiva estava liberada para todos os veículos durante a construção do complexo viário ministro Roberto Campos. Com a entrega da obra, os veículos não autorizados agora terão e ficar na faixa da direita, ficando a esquerda exclusiva para ônibus e veículos autorizados. E a partir das nove horas também dessa segunda-feira, as linhas de ônibus que trafegam no conjunto Manoa em direção ao terminal de integração três e adjacências serão desviadas por conta do avanço das obras do complexo viário professora Isabel Vitória na avenida Max Teixeira, executadas pelo município. As linhas zero trinta, zero cinquenta e cinco, zero cinquenta e seis, trezentos e vinte e nove, quatrocentos e cinquenta e oito, após sair do conjunto Manoa, farão conversão à direita na avenida Max Teixeira e mais adiante fazem um retorno nas proximidades do antigo armazém Portela para seguir no itinerário normal em direção ao T três. Já a linha trezentos e vinte e nove mantém a rota seguindo para a avenida Timbiras. O morador do distrito de Cacau Pereira que não se identificou temendo represálias anunciou por telefone a redação do Jornal da Manhã a existência de ligações irregulares os chamados gatos de energia elétrica em flutuantes localizados próximo à orla da comunidade. Segundo o denunciante que também reside em uma dessas unidades habitacionais instaladas sobre as águas do Rio Negro, boa parte dos moradores da ali são idosos e não conseguem dormir na noite por causa da baderna. Tem gente que se volta aqui, tem criança que não consegue dormir, a gente, eu como eu, trabalho o dia todinho, vou trabalhar amanhã, não tô conseguindo dormir. A noite todinho, essa zoadona aqui, rola beida, macunha, cachaça, tudo que não presta aqui na frente desses flutuantes. Essa bagunça é mais porque eles não pagam nada, eles não pagam nenhuma taxa, por isso que essa bagunça por aqui, a noite toda, esses flutuantes da frente da filha aí são todo gato, todo gato e o ter riscado uma criança pra sair, morreu, foi eleito custado porque existiu tudo pelado, nem não paga energia. Prosseguem em Iranduba as ações de fiscalização para prevenção ao coronavírus. A prefeitura anuncia que vai adquirir cinco mil testes rápidos para ampliar a busca ativa aos infectados. A prefeitura de Iranduba deu prosseguimento neste fim de semana a ação de sensibilização da comunidade em relação ao enfrentamento do novo coronavírus. No sábado, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde distribuiu um impresso educativo e conversou com o público nas feiras, no semáforo da cidade e também na barreira, nas proximidades da ponte jornalista Felipe Dau. Ontem domingo, a equipe da Sensa Iranduba foi aos balneários com o intuito de colocar em prática o chamado Pacto pela Vida, que consiste no cumprimento dos protocolos de segurança contidos no decreto municipal zero cinco sete. Em destaque, o uso de máscara, álcool na higienização das mãos, distanciamento de dois metros entre pessoas e evitar aglomerações. As autoridades de saúde alertam que a ameaça do novo coronavírus ainda é real e por isso não devem ser deixadas de lado as medidas de prevenção. O secretário de saúde do município Hamilton Gadelha informou que o prefeito Francisco Gomes determinou que seja feita a partir do meio dia de hoje a testagem rápida em todos os servidores que trabalham no prédio da prefeitura e que ainda não foram infectados pela covid-dezenove. O procedimento também será feito na próxima quarta-feira no mesmo horário na sede da Secretaria Municipal de Educação Semei. O secretário de educação Guido Elier Zaldivar Gonzalez solicitou a censa a testagem rápida em todos os gestores escolares e demais servidores das escolas municipais antes do reinício das aulas. Segundo o secretário de saúde Hamilton Gadelha, o prefeito Francisco Gomes também determinou uma testagem rápida geral nos funcionários dos comércios mototaxistas, taxistas, vendedores ambulantes, entre outras categorias de Iranduba. A Secretaria de Saúde deve ampliar de três mil para cinco mil o número de testes rápidos a serem comprados como parte da busca ativa às pessoas infectadas pela covid-dezenove. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Seis horas e sete minutos em Manaus. O horário de atendimento ao público do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas sofrerá mudanças a partir de hoje. O novo horário de atendimento ao público será das nove às quinze horas. Essa alteração afetará o horário de agendamento dos serviços que iniciava uma hora antes. O Detran informa que nenhum usuário será prejudicado. Quem tem agendamento marcado no horário de oito às oito e cinquenta poderá comparecer no dia agendado a partir das nove horas até as quinze horas que serão encaixados para receber o atendimento. A partir desta segunda-feira os novos agendamentos serão realizados e seguirão o novo horário de atendimento. E nesta segunda-feira o pleno do Tribunal de Contas do Estado julgará trinta e dois processos em sua vigésima sessão ordinária durante eh dentre os processos que serão apreciados nove são referentes a recursos de revisão e ordinário. Serão analisados ainda dois termos de ajustamento de gestão para gestores da Secretaria de Estado de Educação e qualidade de ensino. Entre os dias treze e dezessete de julho a Defensoria Pública do Estado realizará mutirão virtual de atendimentos para a área de família. Segundo a DPS serão disponibilizadas cem senhas para cada dia de atendimento. O objetivo é desafogar demandas a amenizar a retomada das atividades presenciais da DPE que segue ainda sem data definida. Os atendimentos serão realizados das oito às doze horas e das treze às dezessete horas e devem ser agendados pelo site da instituição no WWW ponto defensoria ponto AM ponto def ponto BR no período de hoje a nove de julho. Os interessados serão atendidos por meio do aplicativo Telegram. Os interessados porão buscar poderão buscar atendimento para serviços como ação de alimentos, alimentos gravídicos, revisional de alimentos, guarda, reconhecimento de união estável, dissolução de união estável, tutela, oferta de alimentos, negatória de paternidade, divórcio litigioso e consensual, partilha de bens, registro tardio, declaratório de união estável, poste mortem, levantamento de interdição, substituição de curador, investigação de paternidade, cumprimento de sentença, execução de alimento, retificação de registro e exoneração de alimentos. Seis horas nove minutos em Manaus. A balança comercial do Amazonas foi afetada pela redução das atividades econômicas no polo industrial de Manaus no mês de maio, demonstrada pela queda nas importações. Esse resultado é apontado como efeito da pandemia do novo coronavírus do covid-dezenove. As importações do Amazonas em maio registraram cifras de sete centos e oito vírgula setenta e nove milhões de dólares, o equivalente a cinco vírgula vinte e nove por cento de participação nas importações do Brasil, de acordo com estudos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. A diminuição das atividades das indústrias do Parque Fabril de Manaus afetou as importações reduzindo sua quantidade em cerca de vinte e um vírgula trinta e seis por cento na comparação com o mesmo período de dois mil e dezenove, mas apresentando um aumento de três vírgula vinte e oito por cento em relação ao mês de abril de dois mil e vinte. A China se manteve com como principal origem das importações do Amazonas com o valor de trezentos e dez vírgula dezesseis milhões de dólares, o que representa quarenta e três vírgula setenta e três por cento de participação. Os Estados Unidos ocupam a segunda posição com o valor de setenta e cinco vírgula noventa e quatro milhões de dólares, o equivalente a dez vírgula setenta e dois por cento do total. Quanto aos municípios do interior em maio de dois mil e vinte, presidente Figueiredo foi o maior exportador, um vírgula cinquenta e quatro milhões de dólares e o principal destino foi a China, sendo Ferroligas o principal produto. O segundo município que mais exportou foi Itacoatiara, um vírgula quarenta e dois milhões e teve como principal destino a Holanda, sendo Madeira Cerrada, o principal produto exportado. O Amazonas confirmou nas últimas vinte e quatro horas mais quinhentos e doze casos de covid-dezenove e onze novos registros de óbitos pela doença, segundo o boletim epidemiológico deste domingo divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde. Com isso, o total de casos confirmados no estado chega a setenta e seis mil e quatorze. O número de mortes subiu para dois mil novecentos e vinte e nove. Ao todo, sessenta e mil novecentos e oitenta e nove pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. Nesta segunda-feira, o hospital de combate a covid-dezenove na Newton Lins será desativado pela Secretaria de Estado da Saúde. A unidade Monteral é destinada a pacientes indígenas. A justificativa é a redução do número de internações e óbitos pelo novo coronavírus. A Suzão trabalha na reorganização da rede de saúde do estado. Desde a última sexta-feira, a Suzão iniciou a reestruturação dos atendimentos no local e transferiu catorze pacientes para outras unidades de saúde do estado, como o hospital Delfina Aziz e o hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Com o encerramento do funcionamento do hospital, toda a estrutura de equipamento disponibilizada pelo governo do Amazonas será redistribuída nas unidades da rede estadual de saúde para garantir a continuidade dos atendimentos. Após esse seu nome citado na comissão parlamentar de inquérito da saúde como responsável por comandar a reunião da compra pelo governo do Amazonas dos respiradores pulmonares superfaturados, a secretária de comunicação do estado Daniela Sayag publicou em uma rede social que entregou ao governador Wilson Lima a sua exoneração da pasta. O anúncio foi feito na noite deste domingo. O texto Daniela Sayag diz que sua saída da pasta representa uma atitude de lutar pela apuração dos fatos com verdade e justiça. A justiça expediu o mandado de soltura da secretária estadual de saúde Simone Papaz e demais presos da operação sangria realizada pela Polícia Federal e Ministério Público Federal. Em suma a determinação judicial é de que a prisão temporária foi convertida para domiciliar no prazo de cinco dias. A partir disso além de papais os outros presos também ganharam liberdade. São eles o dono da loja de vinhos Fábio José Antunes o ex-secretário executivo da Suzã João Paulo Marques a gerente de compras da Suzã Alcinei de Figueiredo e a empresária Luciane Zufo Varga. A princípio todos esses foram soltos no fim da tarde de sábado. Assim informou em nota a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária CEAP. Perseverando da Trindade Garcia, Cristiano da Silva Cordeiro e Simone Papaz foram soltos na madrugada do domingo. Seis horas e treze minutos em Manaus. E começa nessa segunda-feira o quarto ciclo do plano de reabertura gradual do comércio e atividades não essenciais em Manaus. Elaborado pelo governo do Amazonas o plano inclui a reabertura de bares, ampliou ainda o horário em academia de ginástica, definiu datas para o retorno do futebol estadual e adiou o retorno às atividades de pessoas do grupo de risco para o novo coronavírus. Foi modificada a data de retorno às atividades das pessoas de grupo de risco no setor público e privado. Nas atividades privadas o retorno desse grupo fica para o dia três de agosto. Já era prevista abertura de creches, escolas e universidades da rede privada, cinemas com a capacidade máxima de cinquenta por cento e outras atividades não contempladas nos ciclos anteriores. Na tarde deste domingo o governo anunciou a inclusão dos novos serviços. Antes do plano inicial de reabertura gradual do comércio o governo do Amazonas informava que as exceções dessa etapa ficariam para bares, casas de shows e eventos. A exceção dos bares agora inclusos na lista, as outras atividades ainda não tem data definida para retorno. Já as escolas, as redes municipais, estadual e federal ainda estão a definir. Os bares poderão funcionar até o horário da meia noite. Apenas da modalidade restaurante obedecendo as restrições impostas a este. Em relação às apresentações de artistas ao vivo em restaurantes, bares e flutuantes somente serão permitidos no máximo três componentes respeitando o distanciamento de um metro e meio entre os músicos e de dois metros entre os músicos e os clientes. Mesmo com autorização para reabertura do cinema dos cinemas do Amazonas a previsão é que as salas continuem vazias por um período mais extenso. E as principais redes de cinema nacionais como a Centerplex, Cinépolis, Cine Araújo, Cinemark, Kinoplex, Playarte e o CI que atua em Manaus optaram por não reabrir as portas nesta segunda-feira. Polícia. Polícia. Acontecementos no final de semana, as mais recentes notícias da noite e deste início de manhã, Alberto Peregrini. Muito bem, muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Paulo Guerra, noite e madrugada, tranquila, não se diz respeito ao Instituto Médico Legal, mas em pronto socorro, o negócio não foi fácil. O idoso de setenta e seis anos foi detido, Paulo Guerra, ontem à noite, por ameaçar o atual companheiro da ex-mulher. O velhinho pegou dele o galho, que eu tô dizendo, e depois foi tentar eh tirar satisfação com a ex-esposa, foi no momento em que ele confessou a para a polícia que sentiu ciúmes e fez ameaças a ela e a ele com uma faca. O homem foi ouvido pelas autoridades policiais e deve permanecer na delegacia a disposição da justiça setenta e seis anos ainda está sofrendo do mal de amor, não a idade para o amor, ele foi trocado por um homem mais novo. Também ele é liso, né? Parece que não tem dinheiro e tal, aí acabou sendo trocado pela sua companheira, ele está sofrendo demais com o coração partido. E mais, Paulo Guerra aí, ouvinte no Jornal da Manhã, ainda no pronto socorro Platão Araújo, pronto socorro Platão Araújo, aliás, recebeu uma pessoa vítima de uma paulada na cabeça, tudo aconteceu após uma discussão por causa de futebol, era o jogo do Botafogo com o Fluminense, tava passando na televisão, daí Paulo Guerra, um dos dois torcedores começaram a discutir e um acabou dando uma paulada na cabeça do outro, o torcedor do Fluminense foi quem recebeu a paulada. Acidente de trânsito, um veículo ficou totalmente destruído, deu PP, após colidir com o caminhão que estava parado na avenida Natan Xavier, ali na área das proximidades, ali na avenida das torres, segundo as informações, o condutor do carro estava, era o menor de idade, perdeu o controle do veículo e bateu na traseira do caminhão que estava fazendo o frete, né? Uma das vítimas que estavam no carro ficou presa nas ferragens, o motorista foi levado para a delegacia para prestar esclarecimento, a perícia deve até o local do crime e aliás, o local do acidente para verificar quem tem razão. Também o cara para um caminhão no meio da rua, isso tem acontecido tanto, rapaz, o pessoal deixa o caminhão. Na avenida Iraque, no bairro Grande Vitória, já não dá mais pra passar nem bicicleta direito. Atenção IMMU, atenção Jaqueline, que é a gerente de do IMMU na zona leste da cidade, aliás, Jaqueline faz um grande trabalho, a avenida Iraque, a rua Iraque, está com, né, com prejudicada em relação a muitos carros que ficam em frente ao ferro velho ali perto do Mercadinho Beatriz, precisando de muita fiscalização. Mais à frente, na mesma avenida Iraque, em uma distribuidora, nesse momento tem lá quatro carretas lá, sem o cavalo, lá jogada, lá abandonada, no meio da rua, ocupando uma faixa inteira. Os ônibus têm muita dificuldade em passar pelo local, os motoristas também são prejudicados, os passageiros prejudicados em frente a essa distribuidora na avenida Iraque, deixando carretas no meio da rua. Uma fiscalização precisa ser feita no local, atenção, autoridades de trânsito. E mais, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, pronto, socorro pra Tão Araújo. Olha a foto, olha a foto, olha a foto, olha a morte. Era tarde de ontem, tudo parecia tranquilo, no bairro Jorge Teixeira, a maioria esmagadora das pessoas estavam ouvindo a transmissão do jogo pela difusora. Mais uma vez a difusora dava um show na transmissão do campeonato carioca e nesse mesmo momento estavam bebendo no bar dois homens conhecidos, ele eram, ele eram amigos, estavam batendo papo, bebendo, achando graça, um bebia e achava graça pro outro. Até que de repente Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã houve uma discussão, essa discussão foi se acalorando, a cerveja, a cachaça foi tomando conta da mente desses homens, até que um deles, conhecido como Paulo, homem violento, esse Paulo é violento, armado com pedaço de pau, ele primeiro tentou dar uma paulada no colega, logo depois agrediu o colega de copo a murros, chutes, socos e pontapés, esse Paulo é violento, ainda por cima, deu-lhe uma violenta facada, uma estocada no seu colega de copo, ele foi levado às pressas ao pronto-socorro Platão Araújo, chegando no Platão Araújo, os anjos da vida, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, fizeram de tudo para salvar a vida desse homem e conseguiram, ele já não corre risco de morte, não é dessa vez que ele vai partir desta para pior. pronto-socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, também não foi fácil no João Lúcio, muita gente precisou do atendimento de urgência e também de emergência, pessoas furadas a faca, outros gemendo devido a bala, outros totalmente ensanguentados devido a agressão física, o negócio não foi mole, vinte e dois anos de idade, o Wellington é o nome dele, ele deu uma entrada no pronto-socorro João Lúcio com uma violenta, com uma violenta estocada na barriga, as primeiras informações dão conta de que ele foi ferido por sua própria amada, por sua própria namorada, as informações dão conta de que ela foi mexer no celular do marido, pense na mulher mal educada, minha senhora, é falta de educação mexer no aparelho do celular do marido, do namorado, ou seja, de qualquer pessoa, e sem evasão de privacidade, ou mulher mal educada, ela foi mexer na mão do, na, no celular do marido e acabou vendo o que não queria ver, ela descobriu que ele mantinha um relacionamento com uma novinha, pensa na menina bonita, vinte anos de idade, morena com o Dijambo, ela quarenta e cinco, né, já por lá e tal, e ele, com essa de vinte e cinco, aí as informações dão conta de que ele fazia de tudo para essa novinha, era celular, era crédito, era conta de luz que estava por cortar, uma conta de água, ele sempre chegava junto, ele sempre ajudava e a novinha trocava carinhos com ele, a mulher dele descobriu e deu-lhe uma violenta facada, ainda bem que pegou no braço, se ela queria acertar mesmo, era o coração da vítima, que deu entrada no pronto-socorro, foi atendido, depois liberado, as informações dão conta de que ele não voltou mais pra casa, ele foi pra casa de mamãe. Ainda do pronto-socorro, João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de atropelamento, um homem que estava passeando pela Avenida Itaúba na tarde de ontem, foi atropelado por uma moto, ele deu entrada em estado grave no pronto-socorro, João Lúcio, logo depois de ser atendido pelos anjos da vida, horas depois, ele já estava fora de perigo, parabéns aos anjos da vida, tanto do João Lúcio, quanto do vinte e oito de agosto, Platão Araújo, Delfina V, Juventina Dias e demais unidades de saúde, os anjos da vida, médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem estão sempre à disposição para salvar vida. É agora, as notícias do Instituto Música Legal, saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade, e atenção, e atenção, antes de falar de morte, vou falar de coisa boa, aniversário da senhora, dona Maria Artemisa, dona Maria Artemisa, muito obrigado pela audiência, já é uma senhora, né, da terceiridade, da melhoridade, fazendo aniversário hoje, atenção dona Maria Artemisa e ouvintes da difusora, no final de semana, o passarinho da morte. Voou a cidade, e Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, um detento do semiaberto, um detento do semiaberto foi executado a tiros, tudo aconteceu no bairro Colônia Terra Nova, ocupantes de um carro modelo Fiesta de cor preta, chegaram perto da vítima, observaram, se certificaram de que se tratava de quem eles estavam procurando realmente, dois deles desceram do carro, e dispararam, um, dois, três, quatro balaços no Ítalo Firmino de trinta e sete anos, que não resistiu aos experimentos e morreu, morreu a bala, morreu no tiro, e repito, o crime aconteceu no bairro Colônia Terra Nova, morte no bairro da compensa, um homem identificado apenas como Heidson, foi barbaramente executado a tiros, ele levou um, dois, dois balaços pelo corpo, após receber os tiros, ele ainda abonizou por alguns momentos, entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas, cinquenta e dois, cinquenta e dois exames de corpo de delito, dentre eles, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, dois, eu disse dois, foram devido a triângulos amorosos, a briga, quase acaba em morte, dois casos de triângulos amorosos na cidade, esse negócio de amante sempre acaba em violência, pra quem tem amante, todo cuidado é pouco, é por isso que eu não tenho, é contigo, Paulo Guerra. Esportes. A Fórmula Um abriu da temporada de dois mil e vinte com uma vitória tranquila de volta de botas da Mercedes, mas com muita emoção para o restante dos pilotos. O finlandês conquistou sua oitava vitória na carreira e ficou à frente de seu companheiro de equipe Lewis Hamilton durante toda a corrida. Então, chegou a se aproximar do líder algumas vezes, principalmente após as entradas do Scepticã, mas não ameaçou a vitória de botas e terminou em quarto lugar. O Palmeiras trabalha com duas possibilidades para liberar o atacante do Dualdo Raio lá no Catar. Além da venda, os clubes negociam um empréstimo do jogador. Por isso, Aldo Raio teria que pagar sete milhões de euros, cerca de quarenta e um vírgula três bilhões de reais, por um ano de empréstimo. No fim do contrato, o clube do Catar bancaria outros sete milhões de euros, cerca de seis milhões, mais um de bônus, para comprar em definitivo oitenta por cento dos direitos do jogador. O Palmeiras manteria os outros vinte por cento. O Barcelona colou o Vila Real por quatro e um na tarde deste domingo, no estádio La Cerâmica, empatida válida pela trigésima quarta rodada do campeonato espanhol. O triunfo garantiu que a diferença de quatro pontos fosse mantida entre o Barcelona e o Madrid, líder da competição. Flamengo e Fluminense vão decidir a final da Taça Rio de dois mil e vinte. O Obronegro confirmou o favoritismo derrotando neste domingo, volta redonda por dois a zero no Maracanã. O Tricolor segurou o empate em zero a zero com o Botafogo no estádio Newton Santos, esse clássico ficou por ter sido o primeiro do grupo B no segundo torno. O Flamengo vai jogar por um simples empate para ser campeão. Últimas notícias. As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta segunda-feira impulsionadas por um rali na China e ganhou força com sinais recentes de que a segunda maior economia do mundo está se recuperando do choque do coronavírus em ritmo mais rápido do que se previa. O índice Xangai composto saltou cinco vírgula setenta e um por cento hoje o menos abrangente o Shenzhen composto avançou três vírgula noventa por cento. Em outras partes da Ásia o Hang Seng subiu três vírgula oitenta e um por cento enquanto o japonês Nikkei se valorizou um vírgula oitenta e três por cento em Tóquio. O sul-coreano Cosme avançou um vírgula sessenta e cinco por cento em Seul e o Taiex registrou ganho de um vírgula setenta e quatro por cento em Taiwan. A Oceania a bolsa australiana contrariou o tom positivo da Ásia e ficou no vermelho com preocupações sobre o coronavírus se sobrepondo às perspectivas de recuperação econômica. O Sandan SX duzentos caiu zero vírgula setenta e um por cento em Sidney hoje. A Caixa Econômica Federal libera a partir desta segunda-feira os saques e transferências da primeira parcela do auxílio emergencial para os aprovados inscritos no aplicativo e site dentro do terceiro dia, o terceiro lote. No total são quatro vírgula nove milhões. Nessa segunda-feira poderão sacar o dinheiro os nascidos em janeiro, um total de quatrocentos mil trabalhadores. A Caixa Econômica Federal também começa a liberar hoje os novos saques do FGTS para trabalhadores nascidos em fevereiro. Os pagamentos de no máximo um mil e quarenta e cinco reais por pessoas serão feitos em poupança social digital da Caixa e em um primeiro momento os recursos estarão disponíveis apenas para pagamentos e compras por meio do cartão de débito virtual. O Brasil tem quinhentas e tinta e cinco mortes por coronavírus em vinte e quatro horas, mostra consórcio de veículos de imprensa, são sessenta e quatro mil e novecentos no total. País soma vinte e seis mil seiscentos e cinquenta e dois casos confirmados de covid-dezenove em vinte e quatro horas e chega a um milhão seiscentos e quatro mil quinhentos e oitenta e cinco casos no total. Seis horas e quarenta minutos. O Brasil vai receber nesta segunda-feira dez toneladas de material de saúde doados pelos emirados árabes. Segundo informações divulgadas pelo ministério da defesa, a doação inclui produtos como máscaras, testes rápidos, lubas e roupas médicas. Todos os insumos serão recebidos pela defesa que cuidará da logística e distribuição posterior pelo ministério da saúde. A ação faz parte da operação covid-dezenove coordenada pela pasta. O avião dos emirados árabes chegou na base aérea de Brasília às seis horas desta segunda-feira. Com a imagem do Brasil desgastada no exterior pela política ambiental e por passos em falso no enfrentamento à pandemia do coronavírus, o governo Jair Bolsonaro planeja recriar a TV Brasil Internacional. A programação do canal será voltada ao público estrangeiro no momento em que o país enfrenta uma crise de credibilidade que ultrapassa a fronteira doméstica. O ex-ministro da Justiça Sérgio Moro afirmou em entrevista a Globo News que fraudes envolvendo desvios de recursos públicos da saúde que deveriam ser aplicados em ações de combate ao novo coronavírus são quase como um genocídio. A entrevista foi dada na noite deste domingo ao Globo News debate. A ocasião Moro foi questionado sobre a avaliação da passagem dele pelo governo de Jair Bolsonaro, as perspectivas para o futuro e os caminhos possíveis para o combate à corrupção e a criminalidade no país. Sobre as denúncias de corrupção na saúde alvo do Ministério Público e da Polícia Federal nos estados, o ex-juiz disse que como cidadão se sente mal. Nenhuma sociedade vive com níveis tão gritantes de corrupção ou impunidade, disse ele. Ele avalia que o legado da Lava Jato no combate aos crimes praticados pelos políticos deveria ser uma sociedade que fiscaliza mais seus agentes públicos. Fala Moro, a expectativa também é que as pessoas não pratiquem esses crimes com tanta naturalidade como no passado. Vê situações que podem envolver desvio de recursos públicos para compra de medicamentos, de equipamentos, o material para salvar vidas, o desvio desse tipo de recurso, não vou dizer que é um crime lesa pátria, é quase um crime de genocídio, disse o ex-ministro. Seis horas quarenta e dois minutos em Manaus. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou neste domingo a soltura do blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio. Eustáquio foi preso no dia vinte e seis de junho em Mato Grosso do Sul. A prisão temporária chegou a ser prorrogada pelo ministro relator do inquérito que investiga a organização e a realização de atos antidemocráticos. Na decisão o ministro também determinou restrições com a proibição de manter contato inclusive telefônico e por redes sociais com outros investigados, usar redes sociais e se aproximar da praça dos três poderes em Brasília e residências dos ministros do STF. O presidente da Câmara Rodrigo Maia do Democrata do Rio de Janeiro afirmou neste domingo que os lunáticos conseguem prevalecer ao comentário em passe em torno do comando do Ministério da Educação. O deputado federal deu a declaração durante a entrevista Globo News, a qual também falou sobre fake news, relacionamento com o governo federal, questões ambientais e medidas para a recuperação econômica do país. Desde a última quarta-feira, quando a nomeação de Carlos Alberto Decopelli foi anulada, o cargo de titular da do MEC está desocupado, mas para Maia, o país está sem um ministro da educação há um ano e meio. O presidente da Câmara afirmou que a prioridade do país no segundo semestre deve ser a reforma tributária. O ministro da economia Paulo Guedes disse nesse domingo que a questão fiscal não é fator que tira seu sono e que a equipe econômica se concentra em programas para atacar frontalmente o desemprego acrescentando que nos próximos trinta, sessenta, noventa dias o governo fará três ou quatro grandes privatizações. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, afirmou que ele estava interrompendo seus testes com o medicamento combinado com HIV, lopinavir, ritonavir, em pacientes hospitalizados com coronavírus depois de não reduzir a mortalidade. O órgão também confirmou a suspensão dos estudos com hidroxicloroquina, substância que já havia sido cortada provisoriamente dos testes. A China suspendeu as importações de duas unidades processadoras de carne suína do Brasil, pertencentes a JBS e a BRF, de acordo com a autoridade aduaneira chinesa, reprimindo os embarques de carne em meio a preocupações com o coronavírus. O presidente do Chile, Sebastião Pinheira, anunciou neste domingo um pacote de ajuda no valor de um e meio bilhão de dólares para a classe média, fortemente afetada pela crise econômica decorrente da pandemia do novo coronavírus. Equipes de resgate intensificaram nessa segunda-feira as operações de resgate no Japão em busca de sobreviventes após as inundações e deslizamentos de terra no fim de semana que mataram pelo menos trinta e quatro pessoas. Autoridades locais temem um aumento do número de vítimas fatais em consequência das chuvas torrenciais que afetam desde sábado a região de Kubamoto na ilha de Kyushu. Após mais de três meses fechado, Taj Mahal, principal atração turística da Índia, reabriu para visitantes nesta segunda-feira. O protocolo de segurança por causa da pandemia prevê o uso de máscaras, distanciamento social e a proibição de tocar nas superfícies de mármore do monumento. Ministro das Finanças, Educação, do Meio Ambiente e Desenvolvimento, além de outras pastas, reúnem-se esta semana de forma virtual nas Nações Unidas para debater os avanços da agenda dois mil e trinta. Este ano, no entanto, o encontro acontece sob as consequências arrasadoras da crise global provocada pelo covid-dezenove para a implementação dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Aviões israelenses atacaram posições do Hamas na faixa de Gaza na noite deste domingo depois que Israel indicou que três foguetes foram lançados por extremistas palestinos em território israelense. O grupo islâmico, no entanto, não reivindicou a autoria. As forças armadas israelenses disseram que seus aviões atacaram infraestrutura subterrânea pertencente a organização terrorista Hamas em resposta aos foguetes. O agronegócio não precisa das terras da Amazônia para escondir sua produção no país. A afirmação da ministra da agricultura Tereza Cristina é feita em um momento em que o Brasil volta a protagonizar números recordes de desmatamento na maior floresta tropical do planeta, deixando a comunidade internacional em situação de alerta e expondo o país ao risco de perder investimentos. O agro diz Tereza tem crescido nas áreas já desmatadas e a Amazônia com seu clima e terras diferentes das demais regiões não é atraente além de não contar com infra e estrutura logística. Não precisamos da Amazônia e eu sou uma defensora intransigente de se fizerá o desmatamento ilegal, disse em entrevista ao estadão. A ministra disse que parte das críticas ao país está relacionado aos interesses comerciais e de concorrência. Afirma que os bancos brasileiros deviam reduzir seus juros ao setor em vez de criticar políticas eh ambientais do governo e que o agro em meio a pandemia tem ampliado exportações e o consumo interno. Destaque indicar para os principais jornais do país nessa segunda-feira o Globo do Rio de Janeiro. Peder decide recusar convite para assumir o Ministério da Educação. A Folha de São Paulo. O oposição fala em rachadinha em gabinete de Bolsonaro na câmara e disse que pedirá apuração. O estado de São Paulo. No dia da independência a estátua de Colômbia é derrubada nos Estados Unidos. Canal Central, capital da república, Correio Brasiliense. Lava Jato chega a momento crítico após contestações diárias. Valor econômico. Maia pede a Bolsonaro que promova a União Nacional e que afaste os lunáticos. Estado de Minas. Coragido da justiça é preso em Baile Juninho, interrompido e preguada civil de contagem. Jornal do Comércio no Recife. Padre chama Bolsonaro de bandido em homilia. Quem votou nele deve se confessar. Fortaleza Diário do Nordeste. Anvisa libera teste de vacina chinesa contra o novo coronavírus. Porto Alegre zero hora. O pior da pandemia ainda está por vir. Estados Unidos e Brasil estão sem controle de pesquisa de instituto americano. As eleições de impressos locais o a crítica. Buchadinho particular em viaduto inaugurado. O Diário do Amazonas. Carna depunhou hoje e Daniela deixa secor. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pelegrini. A sonoplastia de rádio de Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Próxima edição amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos. vinte e quatro horas no ar. Difusora FM.